Olá pessoal, mais uma novidade, chegou aqui na Brista Bikes, a novíssima Scott Spark RC Pro, lançamento para 2020. Essa bicicleta vem equipada com câmbio traseiro XTR, na verdade a relação toda dela de a XTR, o câmbio traseiro e o passador de marcha, cassete dela, a relação é 10-51 dentes, então é um comparativo legal em relação às RAM, que ela tem um dento a mais na marcha mais leve. Vem equipada com freio XTR também, pé de vela, race face, montagem de coroa aqui, direct mount. Outro diferencial muito legal dessa bicicleta, os freios a disco, os discos da bicicleta veio com o sistema de Ice-Tec, esse sistema aqui é o Freezer da Shimano, ela vem equipada com canote Tukan 1.0 em carbono também, mesa, Simpros XR 1.5 e guidão FL 1.0 em carbono da Simpros também. Ela vem equipada com pneus Maxis 2.35, pneus bem largos, tá? Essa bicicleta também já vem com a tecnologia Boost, que é tanto a dianteira quanto a traseira da bicicleta já é mais largo, traseira da bicicleta em carbono também, e a suspensão RockShox Seed com trava no guidão. É muito legal salientar que essa trava da Scott, o sistema patenteado da Scott, que tem três estágios, tá? Então você tem o completamente travado, tá? Que você tem uma bicicleta praticamente rígida. Outro action mode, que você tem um acionamento mais difícil um pouco da suspensão, mas é muito importante que nas subidas você tenha esse do action mode para que você tenha uma leitura melhor do terreno e completamente solta que você tenha os 100 milímetros de curso da bicicleta, beleza? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato conosco. Recebemos essa bicicleta aqui no tamanho M e no tamanho L. Mais uma novidade, Scott 2020 na Bridge Tabax. Valeu!